Boa noite, olha eu aqui de novo né, que bom encontrar vocês né, já vou avisando que eu vou fazer aqui uma pequena introdução do tema né, mas hoje mais uma vez a gente vai ter aquela aula bem participativa, de muita troca, não eu ficar aqui falando somente com vocês, até porque o tema é um tema muito interessante, é um tema do cotidiano da nossa vida e a gente vai mais uma vez trazer aquele olhar de espírito que a gente conversou quando a gente fez aquela aula trabalho e progresso, lembra? Para a gente procurar olhar para as situações, ampliando o nosso olhar, sair apenas do olhar desse personagem que vive agora esse momento e trazer para o espírito imortal que eu sou, certo? Então hoje nossa aula, certo? Inicia dessa forma, lembrando muito a espiritualidade né, esse espírito que eu sou, que atua neste planeta, que atua neste lugar com essas pessoas, de que forma eu estou atuando, de que forma eu estou fazendo a diferença sobre coisas onde eu mesmo muitas vezes olho e digo, poxa isso não está certo, e aí qual tem sido o meu papel neste momento? Então essa aula vai trazer muito a gente para este lugar, este lugar de e eu faço o que? E eu contribuo com o que? E eu estou exagerando no que? Então a gente vai conversar um pouco sobre isso, tá? Nossa aula é natureza, conservação e destruição, certo? Então vamos lá. Gente, daqui um pouquinho vocês estão batendo o asa para o 2, né? Décima sétima aula, muito rápido. Oi. Um jipe azul, alguém é dono de um jipe azul? Diz que está dando um tumultinho ainda, não? Então. Oi. Aí é mais uma coisa de a gente quando para pensar nas leis de Deus, exatamente isso, né? Tem muito a ver com isso, essa nossa relação com o outro, com a sociedade, né? Bom, qual é o objetivo da nossa aula, não? Nosso bate-papo de hoje. Percepção de que o meio ambiente em que vivemos nos acompanhará em nossa jornada evolutiva, cabendo-nos transformá-lo equilibradamente. Os objetivos específicos mostraram a importância de se preservar a natureza e de se modificá-la de forma harmônica. Demonstraram o significado espiritual do uso da energia nuclear para a sociedade. mostraram o significado da lei da conservação, o significado da lei de destruição e mostraram a complexidade promovida na sociedade pela superpopulação, ok? Então é um tema bem amplo, né? Vamos tentar ver se a gente direciona aí. Eu começo falando de natureza. O que é a natureza, né? Mas eu trouxe a natureza e o conceito da vida, linkando isso, né? No conceito da palavra natureza, existe a definição do fenômeno da vida, que para muitos biólogos é tudo aquilo que cresce e se desenvolve sem a intervenção humana, causando uma oposição entre o natural e o artificial, ou seja, aquilo que é gerado, criado pelos seres, né? E aquilo que o homem transforma, né? Os elementos essenciais na natureza são aqueles que têm a capacidade de organização, metabolismo, crescimento, adaptação e respostas a estímulos e reprodução. Tudo isso seria a natureza, né? Os elementos da natureza. Entre os componentes mais conhecidos encontram-se os animais, grupos que incluem os seres humanos, inclusive, né? Os fungos, as bactérias, os protistas e o reino das plantas. Então, né? Tudo isso seriam os elementos da natureza, certo? Inclusive, nós, né? Então, alguém aí, alguém concorda, discorda? Né? Podemos andar? Bom, é só uma introduçãozinha mesmo. Aí, eu pergunto, o homem como produto da natureza? Nós, espíritas, pensando no nosso processo evolutivo, por que eu digo que o homem é um produto da natureza? Produto da natureza. Vocês concordam que nós somos um produto da natureza? Por quê? Por quê? Oi? Nascemos dela. De que forma? Vamos pensar do ponto de vista espiritual, gente. Certo. Essas são as relações que a gente vai estar estabelecendo e que são necessárias, que é essa interdependência. Mas, o que eu estou querendo, que passe um pouco pelo que a Ana falou, por que eu digo que nós somos um produto da natureza? Como produto mesmo. Como? Não. Até porque a gente sabe que o homem não é só fruto do meio. Vamos pensar na evolução do espírito. Como é que ela ocorre, gente? Nascemos, crescemos e morremos. Esse é o nosso ciclo de encarnação. Nossos vários ciclos. Entre morte e encarnação. Mas, como é? Pensando do ponto. Vocês tiveram aula de evolução. Parem um pouquinho. Vamos lá. Eu acho que é do mineral, a planta, depois... Somos criados simples. Mas eu não lembro muito. Eu só lembro que é do mineral, depois para o vegetal, depois para o animal. Ah, eu não lembro quase nada. Gente, nós fomos criados como princípios espirituais que se desenvolvem na natureza, nas diversos tipos de matéria. Então, o primeiro estágio que o princípio faz é onde? No reino mineral. Não é isso? O segundo estágio dele é onde? No... E depois no animal, para chegar ao animal. Então, nós somos a natureza. Não somos? Nós somos a natureza. Nós temos de tudo, tudo isso. Porque nós fomos nos apropriando dessas matérias, estagiando em cada momento, se apropriando o que cada uma tinha para oferecer para a gente, até chegar o momento onde eu já me vejo como um ser consciente, tenho consciência de mim mesmo, e estou preparado para a experiência no reino ominal. Aí eu passo a ser um... Vou botar todo mundo na aula de evolução de novo. Eu saio de um princípio espiritual para um espírito. Aí eu posso dizer, bom, agora eu sou um espírito. E vou começar essa minha jornada num outro nível de aprendizado. até que esse reino também não tenha nada para oferecer a gente. Que se a gente está indo para outros orbes, outros locais. Certo? Então, repassando aqui, quase que não passaram, viu? Quase que eu seguro todo mundo no básico no próximo semestre. A evolução nos mostra exatamente isso. O princípio espiritual, primeiro ele estagia na matéria bruta, depois nos organismos vegetais, nos corpos animais, para finalmente chegar em um corpo humano e dizer que é um espírito. Então, somos natureza, feitos de elementos da natureza. Porque é bem interessante isso, quando ele fala a natureza. A gente fala da natureza como se fosse algo que não fizesse parte de nós. É muito comum. A gente fala como se fosse uma, ele ali, ela ali, na terceira pessoa, como se não fosse parte de nós. Mas nós somos a natureza. Somos organismos aqui da natureza. Somos organismos vivos atuando nesse planeta, modificando, alterando conforme as suas necessidades, se utilizando dos seus recursos. Mas eu concordo, sim. Somos interindependentes. Então, está claro aí? Todo mundo está se sentindo da natureza agora? Então, vou seguir. Pronto. Três reflexõezinhas aqui. Em nossa cultura ocidental, o conceito de natureza é forjado e sustentado, tendo como base a produção capitalista, concebendo o homem como um ser externo à natureza. Aí vem, é daí que vem essa questão da gente se relacionar com a natureza como se fosse fora de nós. Isso vai sendo criado na nossa mente, porque existem aí por trás, forças trabalhando, para que a gente se veja dessa forma mesmo. Por que isso? Por que será que isso acontece? Mesmo que a biologia nos ensine, e a gente aprende isso desde lá, no início, que a gente começa a estudar biologia, que somos seres biológicos, ou seja, seres naturais, ainda visualizamos a natureza como algo externo a nós. Por mais que a gente diga que somos animais, racionais, tudo isso, nós ainda nos vemos fora da natureza. E aí o porquê vem muito disso. Talvez esta forma de ver a natureza tenha sido construída para justificar a melhor exploração e a dominação de seus recursos. Será que não é isso, não? Porque fica mais fácil dizer assim, o progresso precisa, realmente. A lei do trabalho e progresso é uma lei divina, mas que progresso é esse? Porque uma coisa é eu promover o progresso, me sentindo inserida nesse contexto. Outra coisa é eu estar fora dele e dizer eu posso explorar ele da forma que eu quiser. São duas visões completamente diferentes. Então, é para a gente refletir um pouquinho que vai ser legal para o nosso encontro. Aí eu trago esse outro conceito, ecologia. O que é ecologia? A gente falou um pouquinho da natureza. Ecologia. Os organismos da terra não vivem isolados. A gente está aqui. Todos animais, vegetais, homens, todos aqui estamos vivendo. Vivemos no nosso bando, os homens, os animais, cada um nos seus bandos, suas plantinhas nos seus aglomerados, mas cada um vive. eles interagem um com os outros e com o meio ambiente. Nós estamos constantemente interagindo entre nós como qualquer outro animal no reino animal, como as plantas, mas estamos interagindo com o ambiente. Respiramos, nos alimentamos desse ambiente, as plantas precisam fazer fotossíntese. Então, existem esses seres que interagem com o meio aonde vivem. Pronto. A ecologia é a ciência que estuda essas relações. A relação dos seres vivos entre si e com o meio orgânico e inorgânico no qual vivem. Então, ela está estudando isso. Isso é a ecologia. Está certo? Alguma pergunta? Alguma colocação? Até aqui é mais conceito mesmo. Então, vamos lá. Eu trago isso porque é muito interessante. sobre as abelhas. Esse insetinho pequenininho. Muito pequeno. Para a gente ter noção de como nós interagimos um com o outro e quanto essa interdependência é real. É real. Abelha. Por que o desaparecimento das abelhas seria uma catástrofe? isso é estudo, viu, gente? Isso não é... Eu tenho, inclusive, uma colega de meu marido, Roberto, da cidade dele. Ela está fazendo um estudo sobre as abelhas e a seriedade do que seria o extermínio delas para a humanidade. Olha só o que essa abelhinha faz. Elas prestam importante serviço ao ecossistema. Polinizam a maior parte das plantas que existem. Aumentam cerca de 25% das colheitas e, consequentemente, dos alimentos que ingerimos. cerca de 2 terços da dieta humana vem das plantas polinizadas. Fundamental para as plantas que alimentam animais e produzem, inclusive, biocombustíveis. Eu estou falando de uma abelhinha. Então, quanto é importante nós tomarmos uma consciência de como nós somos responsáveis por essa natureza? Por que que nós somos tão responsáveis pela natureza? Por que que vocês acham vai ter uma parte que a gente vai falar que nós somos os senhores da natureza? E isso é real. Por que nós somos senhores da natureza? Por que será? Não só porque eu sou espírito, não. Preservamos e conservamos o microfone aí para poder ouvir. Somos responsáveis pela maior parte da natureza porque cuidamos, preservamos, plantamos, colhemos. Somos a parte importante da natureza. pela sua preservação para os seus cuidados o homem tem que fazer a sua parte. A questão é que a gente não faz na maioria das vezes. A gente não faz, com certeza. Gente, o homem, quem na natureza tem o potencial de transformação como o homem tem? Nenhum animal da natureza tem isso. O homem transforma a paisagem, modifica a natureza. Não é verdade? Por isso nós somos senhores da natureza. E diante desse potencial transformador que nós temos, de que forma nós vamos conduzir enquanto espíritos que sabem que vão encontrar lá na frente a terra, a natureza que eu estou deixando agora. O que eu estou fazendo para contribuir com isso? Com esse potencial transformador de mudança que eu tenho. Então, essa é a grande reflexão que a gente vai fazer. Porque se a gente parar para pensar que uma abelinha é capaz de fazer tudo isso, olha quanto benefício ela traz para nós. Imagine agora a população aumentando crescentemente e nossos recursos alimentícios diminuindo porque simplesmente não se preservou uma abelinha. então é só para eu achei muito bacana essa e aí eu volto como o senhor homem da natureza justamente porque cabe ao ser humano pelo seu grau de inteligência em relação aos seres vivos transformar harmonicamente a natureza buscando seu equilíbrio e sua manutenção. Ele é o senhor da natureza pois é o único que pode alterá-la radicalmente. A gente movimenta a terra a gente levanta nossas edificações a gente planta derruba matas cria animais que também tudo isso tem um impacto no ambiente em que a gente vive. Eu construo hidrelétricas eu tenho um impacto na natureza não é verdade? Então de que forma a gente está transformando isso? Será que está sendo de uma forma responsável? E aí depois a gente vai ver um vídeo um pequeno vídeo que mostra um pouquinho essas transformações muitas vezes baseadas no puro consumismo. Certo? Do ponto de vista da reencarnação deve-se ter a consciência de que nós mesmos herdaremos a terra e encontraremos com as consequências das atitudes que tomamos em relação ao meio ambiente. Alguém tem dúvida disso? se você de fato já incorporou já integrou o espírito imortal que você é e que você tem certeza que a sua consciência sua essência permanece e que algum dia ela vai voltar para cá então tudo que a gente está fazendo aqui a gente vai colher ali na frente plantando e colhendo lá na frente. Então todo o dano que a gente produzir aqui nós sofreremos dele lá na frente. todo o bem que nós implantarmos aqui a gente vai colher os bons frutos lá na frente também. Certo? Então pensando como espírito imortal ela dizia assim vou morrer mesmo isso não é para mim não. Eu já ouvi muitas pessoas falar disso. E assim essa destruição isso vai é daqui a 100 anos 100 anos já estou lá morto errado já virei pó. Sim e nós espíritos imortais que reencarnamos não vai ser pó pó é o corpo não é? O meio ambiente que vivemos nos acompanhará em nossa jornada evolutiva cabendo nos transformá-lo equilibradamente não é? Já que eu quero eu quero pelo menos encontrar um planetinha muito agradável para viver ainda não é? E aí outra reflexão que nós estamos num planeta limitado em suas capacidades de gerar condições para a grande massa de espíritos que se encarnam e tem um bocado na fila muito querendo encarnar existe uma estatística que agora não me lembro exatamente o período onde a população nossa deu um salto gigante em número de pessoas nascendo de espíritos encarnando e tem mais uma fila muito grande para isso mas os nossos recursos são limitados ainda nossa tecnologia ainda é limitada para muitas coisas não é? Isso é capaz de hajar condições para a grande massa de espíritos que reencarnam a todo momento por responsabilidade do ser humano preservar o meio ambiente é dever e necessidade ao mesmo tempo não estou fazendo só porque eu sou bonzinho não estou fazendo porque eu preciso que eu vou me utilizar disso depois encarnados e desencarnados estamos todos sujeitos a viver na natureza cabendo nos preservá-la a todo custo alguém gostaria de colocar alguma coisa vocês estão quietinhos hoje mas eu vou mexer com vocês daqui um pouquinho vão ficar quietinhos aí não tá certo? então vamos seguindo estamos quase no finalzinho dessa dessa fase como a importância de se preservar a terra para gerações futuras porque que é importante então a gente preservar para essas gerações futuras oi? enquanto isso eu tomo uma aguinha boa noite acredito que você já falou antecipadamente né para nós mesmo quando retornarmos já encontrarmos tudo melhor do que está né na verdade então a gente tem que preservar porque a preservação das coisas né já faz sentido de encontrar uma melhora penso assim pois é porque a próxima geração não são só nossos filhos nossos netos e os nossos bisnetos somos nós somos nós que reencarnaremos né em algum momento vamos lá a natureza é um ambiente no qual o espírito exerce o aprendizado necessário a sua evolução preservar este ambiente é fundamental ao progresso e a continuidade das gerações futuras o ser humano não deve apenas cuidar do meio ambiente externo e aí é bem importante né mas também da outra metade do ambiente que é o ambiente interno porque você externa aquilo que existe internamente dentro de você então o que você precisa trabalhar interiormente para que você consiga refletir isso para o externo e para o externo quando a gente fala é só do meio ambiente em que você vive as pessoas com quem você contracena tudo aquilo que você faz né então é um processo muito de trabalhar né nossas crenças né trabalhar as nossas próprias limitações limitações que a gente se impõe né que são as tais crenças que nos limitam as crenças limitantes né conceitos pré-estabelecidos pré-conceitos né todo esse trabalho de desfazer isso para que a gente consiga ter um olhar diferente sobre a condução né de tudo que nós de que forma nós atuamos no mundo do ponto de vista econômico do ponto de vista social do ponto de vista de sustentabilidade e tudo né que envolve as nossas relações e a nossa relação entre nós e com o meio que vivemos não aí agora a gente vai falar só um pouquinho sobre ecologia e sustentabilidade eu vou passar esse slide depois a gente vai ver um vídeo e eu vou pedir a vocês depois desse vídeo depois desse slide a gente vai se organizar rapidamente assim não precisa muita movimentação não só virar assim em um grupo no máximo em três ou quatro grupos três grupos seria o melhor porque a gente vai ter três aspectos para discutir tá bom então vamos lá mais quatro reflexões cada vez mais se vê implicado nas questões ambientais dimensões de cultura natureza economia e política portanto trata-se de uma construção social e aí é um olhar muito mais amplo de simplesmente de uma paisagem natural com seus habitantes plantas animais e nós mesmos mas também ver essa questão das nossas relações porque existe uma necessidade nossa de crescimento de progresso de construir de destruir existe tudo isso faz parte de nós né então cada vez mais isso está dentro de um contexto social também nosso ambiente sendo o resultado das relações dos nossos dos seus seres com seu entorno em todas as dimensões do viver a interação homem e natureza a paisagem natural foi gradualmente tornando-se social e cultural e eu achei muito interessante que logo em seguida que surge a partir da primeira natureza que é essa natureza que a gente falou lá no iniciozinho que não dependia da ação do homem né pra surgir o que chama de uma segunda que é o meio artificial inserido dentro dessa natureza né porque nós criamos um ambiente nosso né nas construções das nossas cidades das nossas casas dos nossos aglomerados então nós criamos uma natureza que não foi que venham da forma como é descrita lá reproduzida né de relações nada disso foi uma construção mesmo né artificial mesmo e aí de concreto de teto né e que criou essa essa outra natureza né o que acontece na verdade né ó nossa responsabilidade porque não é o ter as coisas né nós estamos encarnados precisamos das coisas mas até que ponto eu estou no necessário ou eu estou no supérfluo né e que vai contribuindo o quanto nós somos instigados né a consumir 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 né eu tenho um celular a não sei das quantas hoje amanhã já saiu ah não sei isso aqui já não serve eu descarto né eu descarto nada mais dura não é possível se reutilizar nada né eu vou lá e compro outro novo por que que eu vou consertar a cultura de consertar algo né deixou de existir eu me lembro que meu pai até hoje ele conserta as coisas né aí a gente se irrita ele diz assim pai pelo amor de deus bota esse negócio fora tá velho não eu vou consertar e aí a consciência de que é possível se fazer com que um bem dure muito muito né bom o que que nós vamos agora pensar pensando nesse vídeo que a gente viu falando de sustentabilidade e ecologia né sabendo que essa sustentabilidade na verdade é um conjunto de ideias propostas ações práticas e cuidados com o meio ambiente com as diversas culturas e também com o desenvolvimento social justo e coletivo olha que tarefa olha que aprendizado equilibrar isso então a gente tem aqui um aspecto econômico um aspecto social e um aspecto ambiental e aí no meio disso tudo nesses interesses todos aí na interseção tá ali o nosso planetinha qual vai ser o exercício a gente vai distribuir aí três duas folhinhas pra cada um uma caneta da mesma forma que a gente fez né trabalho progresso e um grupo vai discutir do ponto de vista econômico como é que é a tal sustentabilidade como é que as coisas andam o que eu enquanto espírito posso contribuir para que eu encontre e adquira habilidades para que eu encontre lá na frente quando eu voltar novamente um mundo habitável agradável para mim né e toda a minha geração certo então é isso que eu quero que vocês discutam um vai do ponto de vista social um do ponto de vista ambiental e outro do ponto de vista econômico e eu acho que esse vídeo ele conseguiu passar por todas essas todas essas tá certo então a gente se organiza aí cada um pode ser lá um grupo aqui mais ou menos vocês aqui tem que ser três né só virem aí não precisa estar movimentando muita entregue aí por favor Beto caneta bom agora chegou a hora da gente expor como foi a discussão partindo do princípio que nós tivemos um olhar de espírito sobre o nosso planeta sobre as nossas relações econômicas sociais e ambientais aí eu quero ver o que que vocês discutiram do ponto de vista de você enquanto espírito que habilidades eu preciso integrar o que eu poderia estar contribuindo para que eu encontre lá na frente um planeta habitável para mim pode começar econômico boa noite gente então a gente dividiu aqui em duas etapas o aspecto um como enxergamos o cenário atual e o aspecto dois o que podemos fazer o cenário atual a gente pontuou uma situação um cenário de muito individualismo como Tânia mesmo falou da gente não pensar no coletivo não pensar nas próximas gerações não pensar nas nossas próximas encarnações então um aspecto de muito individualismo consumismo extremo muito superfluo pescado isso mas é real tem como fugir consumismo extremo mesmo da gente estar sempre querendo mais toda hora está surgindo uma coisa nova na mídia e é bolsa assim é calça assim é moda coisas que materialmente falando não vai acrescentar em nada para o processo evolutivo desperdício muito desperdício desperdício de alimento desperdício dos nossos recursos naturais água principalmente que o povo pensa que não vai acabar nunca na vida e é água jorrando para todo quanto é lado desigualdade social também que provoca certa degradação no aspecto dois o que podemos fazer eu acho que a gente acabou passeando por eles estão ligados então é difícil a gente separar isso é muito difícil a gente se empolgou e foi mas enfim vamos lá o que a gente pontuou aqui a mudança do mundo deve começar por cada um de nós então o exemplo arrasta o primeiro ponto que a gente pensa muito o que pode ser feito então vem as ideias políticas públicas campanhas conscientização mas uma coisa que a gente refletiu é que tem que partir de nós e no trabalho de formiguinha nós sendo os exemplos da nossa casa nos familiares dos amigos dos colegas de trabalho que se cada um pensar dessa maneira isso já faz grande diferença temos que ter consciência de que somos espíritos imortais nós vamos usufruir o que deixarmos aqui do ponto de vista de recursos naturais mas também de social entender que o materialismo ele é prejudicial eu acho que entra no que a gente pode integrar de habilidade o que a gente entendeu é a questão do materialismo que é prejudicial tanto ao meio ambiente como ao processo evolutivo do ponto de vista de estar apegado muito apegado a coisas a coisas a bens que está prejudicando o meio ambiente ao mesmo tempo está nos afastando de quem essencialmente somos que é espíritos imortais e daí pensamos em algumas coisas vieram algumas ideias de reavaliar consumo e a gente foi pensando em várias ideias quem tem filho troca a troca de livros no fim do ano não é do ponto de vista de integrar habilidades acho que integrar habilidade é muito passa muito por a questão do materialismo da gente desapegar de coisas e se ver como espíritos imortais e do que a gente pode fazer aqui para contribuir para que esse cenário mude a gente listou troca a troca de livros para quem tem filhos em escola coleta seletiva que é uma coisa que já está bastante disseminada em vários locais que a gente circula a gente vê isso muito forte resta como trabalho individual a gente aderir a isso porque às vezes é complicado no dia a dia e é isso conseguiu nesses três minutos não foram três minutos foram quase meia hora vocês ficaram aí conversando dava para resolver o problema do planeta pode ir boa noite a gente ficou aqui com os aspectos sociais durante a nossa reunião a gente não chegou a estruturar uma metodologia de resposta com diretrizes e com ações mas pegamos aqui pessoas que pensam diferentes e começamos a falar sobre o que a gente poderia contribuir nos aspectos sociais para a evolução da sociedade e tentamos colocar o filtro da visão como um espírito e está bem claro aqui o Luana comentou os três aspectos o ambiental o social e o econômico eles conversam entre si até porque isso daí é um dos tripés de uma teoria de sustentabilidade da década de 70 então assim dá para pensar os três de maneira integrada e dá para pensar as respostas versando nos três que é o que Luana fez aqui a gente tentou segurar um pouquinho no viés do social e aí a gente começou a pensar social ações sociais que possam contribuir com a evolução da nossa comunidade então a gente falou da conscientização a gente falou da evolução entre as ações que o homem desenvolveu aí teve o exemplo do engenheiro ali que falou que participou de uma obra que poluiu os rios de uma parte aqui de Salvador e que a gente foi aprendendo com o passar dos anos com os erros a conduzir melhor isso e trazer isso nos aspectos também sociais fora isso a gente também eu não sei se eu vou falar se a gente derivou um pouco mas a gente estava querendo falar da evolução do homem ao longo do tempo já que vocês pediram para a gente procurar falar como espírito e falando como espírito e pensando em reencarnação a gente pode pensar também eu não sei se eu tenho propriedade para falar de inconsciente coletivo mas a gente pensou em evolução ao longo dos tempos e também que o homem pode ter aprendido ao longo das sociedades pelas quais ele viveu e assim é algo que pelo menos eu estou falando aqui perpassando apenas pela minha experiência homem encarnado e aprendendo um pouco sobre espiritismo básico mas a ideia é isso é você falar isso fora isso a gente também continuou trazendo um pouquinho a lente para os aspectos das complexidades sociais na escala local a colega ali falou dos aspectos das doenças a gente está dentro da cidade pode pode juntar lixo isso pode ser vetor de de inseto de rato que pode se destrinchar em patologias e aí até entra aquela teoria das cidades doentes não é? você está numa cidade onde a gente tem excesso de resíduo excesso de lixo mas mora num bairro nobre sendo que a gente está no terceiro mundo se a gente está no terceiro mundo e tem essa segregação social tão grande ela não é espacial do lado da sua casa que é classe A perto tem uma favela porque quando essa cidade estava se consolidando não se pensou em onde alocar as pessoas que tem menos dinheiro e aí elas ocuparam espaço por necessidade nessa ocupação por necessidade a gente tem espaços com infraestrutura ruim infraestrutura urbana ruim e o lixo o vetor de doença os problemas de drenagem de alagamento acaba acontecendo com todos e todo mundo vive esse complexo de cidade ruim não é? e acho que foi isso que a gente conversou a gente conversou também sobre o vídeo sobre o final do vídeo eu comentando com eles que eu não concordo com o final do vídeo no sentido que vai chegar um alienígena e matar e destruir o homem destruir a humanidade na minha opinião na minha opinião tem dois destrinchamentos o primeiro é o homem destrói o próprio homem não é? porque a gente vai acabar sendo tão nocivo à humanidade ao planeta aos animais que a gente vai acabar destruindo tudo ou o segundo na minha opinião a outra opção sem querer pensar de maneira dual porque eu não gosto de pensamento dual de bem, mal ou ruim mas a segunda opção seria o homem aprender com os próprios erros que aí a gente pode pensar na evolução do espírito ao longo das encarnações e das vivências acho que seria isso querem complementar mais alguma coisa? tentei falar de todo mundo boa noite meu nome é Augusto por pressão eu estou aqui na frente livro espontânea eu e ele eu estou aqui também eu estou aqui também o seu nome? Marcelo eu acho que a gente não precisa falar mais não não precisa não sério porque várias ela entrou no nosso tópico que é ambiental aí ele falou foi muito bem ele foi muito bem elucidativo explanou bem e acho que a gente já pode sentar não senhor você vai acrescentar não? não então tá tenho certeza que vocês têm algo a acrescentar Augusto falou várias coisas lá né falou de sementes reaproveitamento e a gente colocou por tópicos né a gente colocou em preservação lembrando né nós somos o ambiental tá preservação conscientização reciclagem diminuição diminuir a emissão de gases tóxicos reutilizar reflorestamento coleta seletiva energia solar aproveitamento de água da chuva poço artesiano produtos biodegradáveis né então assim ela e ele já perpassou por tudo isso aqui que a gente falou e o objetivo é esse mesmo a gente saber tratar a tudo e a todos de maneira que a gente possa ter uma visão de longo prazo né e aí eu vou passar agora para o meu amigo Augusto aqui ele tá agoniado eu procuro trazer esse esse assunto para o dia a dia o que que eu posso fazer hoje para eu ser a diferença nesse nesse ambiente eu por exemplo tenho humania juntar semente de frutas eu junto boto na geladeira de alguma forma depois eu saio jogando por onde eu passo no mato semente de mamão semente de tangerina e eu sei que um dia ela vai nascer em algum lugar e isso é uma forma de você jogar é de você replantar eu não eu não não escolho um lugar bem verdade que agora eu tenho um lugarzinho para fazer isso eu tenho um terreninho aqui em Arambep e agora estou plantando do meu jeito mas eu faço assim essa é uma das formas outro exemplo que foi chegado até a gente aqui que a gente também pode tomar como lição os japonês chegaram aqui na Fonte Nova depois que houve o jogo eles começaram a limpar a Fonte Nova quer dizer o cara vem de lá do outro lado do mundo para limpar da lição de limpeza para a gente cultura outra coisa que a gente citou também na praia nós vamos para a praia isso é para cada indivíduo que nós teremos a diferença quando você faz a sua parte você ao seu ao seu em torno as pessoas vão ver vão tomar de alguma forma aquela lição de alguma forma eles vão tentar imitar de alguma forma é o exemplo que ela falou o exemplo e como o grande mestre ele não escreveu nada falou muito mas exemplificou muito e é isso que a gente tem que fazer está sempre exemplificando da melhor forma possível então uma das coisas boas que a gente pode fazer vai para a praia leve um saco um saco de lixo você foi para dentro eu faço isso já eu estou tomando banho aí quando eu vou saindo da água aí aparece um plástico um copo aí eu vou pegando se eu não levei o saco eu jogo no meu saco se eu não tiver o saco na mão eu boto no canto lá da praia lá em cima mas eu faço isso para mostrar às pessoas que a gente não pode deixar a praia cheia de lixo no mínimo uma pessoa diz assim besta catando lixo ali mas alguém vai dizer não é besta não ele está fazendo a parte dele isso é uma forma da gente fazer a coisa ser diferente não adianta a gente ficar esperando que a sociedade faça a gente fica fazendo isso ah porque o estado tem que educar os pais tem que educar não nós temos que fazer a diferença cada um tem que ser isso se você já tem consciência de que você pode fazer melhor faça melhor não interessa que o outro se incomodou ou não faça deixe que ele vai seguir o exemplo então esses pontos que nós colocamos aí é justamente essa intervenção do homem no meio ambiente reciclar água água de chuva todo mundo pode fazer isso tem planta dentro de casa bota um balde debaixo da da bica e vai molhar sua planta depois uma coisa boba mas pode ser feito isso é pequenininho é mas é a grande diferença imagine se todo mundo riscasse um fósforo e jogasse o palito do fósforo no meio ambiente um palito vai encher o ambiente de palito de fósforo então um pedaço disso um palito de fósforo que você tira do meio ambiente você fez uma grande coisa é o que a gente pensa que não mas é estamos como está ali mesmo estamos todos interligados então o que eu faço incomoda qualquer pode ficar não pode ficar tranquilo é bacana o que o Augusto traz é muito importante porque pode ficar sentado não tem problema nenhum pode só vamos ver se eu consigo falar fale você tá vamos lá é eu acho interessante essas atividades porque a gente sempre entra de um jeito e sai de certa forma modificado e eu tava comentando lá com um grupo lá atrás que eu tava lembrando do dia que eu era do ciclo 1 e passei por essa atividade também e eu senti assim que cada um conseguiu se mudar de alguma forma e adquirir um hábito novo né de um hábito mais consciente né então o meu convite hoje a vocês é de saírem daqui e pensar qual é o hábito que eu consigo mudar amanhã né não é que você vá se tornar o capitão um planeta e salvar o planeta mas um pequeno hábito que você pode mudar e que já vai reduzir um pouco né a carga sobre o planeta né será que eu posso consumir menos sacola plástica não preciso parar de usar sacola plástica completo mas pô eu vou na farmácia comprar uma aspirina que é desse tamanho a mulher vai e bota dentro de um saco plástico a mesma mão que eu pego a aspirina eu pego o saco plástico então eu não preciso do saco então a gente pode passar a recusar esse saco entendeu porque não é mais necessário né e tinha outra coisa que eu não o que mais bem depois eu complemento vai lá você enquanto você lembra eu estava recuperando aqui o que Augusto falou é muito interessante porque são os pequenos atos a gente fica esperando grandes coisas mas se cada um fizer seu pequeno ato se torna um grande ato né e quando ele fala assim e até falei isso na aula quando eu dei quando eu cheguei aqui na casa para o ciclo básico que nem vocês a Denauer estava ali apresentando passando aquele vídeo e uma frase me chamou muito atenção quando ele apresenta todos os projetos sociais da casa que são vários vários ele disse assim é a sociedade cuidando da sociedade então muitas vezes a gente se acomoda num lugar de dizer porque as políticas públicas não atendem porque os governos não fazem porque não sei quem não faz e sempre existe alguém que não faz e o que a gente faz porque a sociedade somos nós a natureza somos nós tudo somos nós então essa parte da gente essa consciência de que se eu fizer minha ação de formiguinha a gente ganha uma força imensa então eu acho muito bacana isso o vídeo ele mostra para mim muito claro que a questão gente não é a gente adquirir as coisas não é isso nós precisamos de tudo isso inclusive faz parte da nossa experiência enquanto espírito trabalho as conquistas as nossas relações quem não quer trabalhar ter sua boa casa ter seu conforto poder ter o direito de fazer sua viagem poder cobrar uma boa roupa existe algum problema nisso? não existe a questão é você levar isso a um nível de consumismo extremo onde deixa de ser o necessário deixa de ser simplesmente um lazer saudável para se tornar algo desculpa viu gente lembrei aqui da minha parte eu lembrei o que eu estava falando os hábitos que a gente faz assim que a gente considera anti-ecológicos que nós praticamos eles acabam colocando a gente numa zona de conforto porque olha como é confortável você pegar um copo e jogar fora e não ter que lavar você pegar um saco e jogar fora não ter que armazenar não ter que providenciar alguma coisa para carregar você tem ali o saco então cada hábito ele coloca a gente numa zona de conforto e para a gente melhorar esse hábito a gente tem que sair dessa zona de conforto primeiro adquirir a consciência sobre isso e fazer um esforço para sair dessa zona de conforto se você quer separar o lixo todo dia você ia metia todo o lixo no mesmo lugar agora você vai ter um trabalho de colocar o lixo ali ou o lixo lá então assim vale a pena você refletir sobre possíveis hábitos que você poderia mudar e dizer assim se eu mudar esse hábito o que eu vou perder com isso o quão fora da zona de conforto eu vou ter que sair vai ter coisas que você não vai abrir mão realmente que é muito difícil vai ser muito dispendioso para você e aí tudo bem mas eu tenho certeza que vai ter algum hábito que você vai identificar que você pode fazer e consegue e depois que você passa a fazer você não vai mais sentir falta daquele conforto é isso vai lá Tânia vou tentar gente juro que não sei o que deu aqui mas vamos lá acho que eu quero um passo dispersivo aqui deve ser um obsessor então vamos lá porque eu acho que deve incomodar muita gente a gente está discutindo e botando isso em pauta porque isso mexe em interesses econômicos gente porque quando eu olho esse vídeo e vejo cada vez mais ali a natureza sendo destruída as indústrias produzindo aí aquela pilha de TV aquilo me chama muita atenção de TV de uma série de utensílios que ele vai escalando aquilo aí você pensa assim poxa o quanto eu estou contribuindo para isso quando eu resolvo porque eu quero trocar meu celular todo ano porque chegou um modelo novo e isso são coisas que são incutidas na cabeça da gente a mídia está aí e a gente vai no efeito manada a realidade é essa a vida prova todo o tempo como a gente é influenciado a fazer as coisas quando vê está todo mundo seguindo o mesmo caminho é moda vai é o melhor carro é o melhor telefone agora todo mundo é onde usar cabelo vermelho está todo mundo de cabelo vermelho e até que ponto isso o questionamento é isso não é ter as coisas gente é levar isso aos extremos e o que isso faz é um consumo desmedido e inconsequente e irresponsável porque cada vez se produz mais mais e mais para suprir um supérfluo e não uma necessidade e tem uma parte aqui que a gente vai falar que no livro dos espíritos diz que se Deus deu ao homem o seu instinto de sobrevivência deu também a forma dele sobreviver o planeta poderia estar suprindo isso só o quanto nós estamos em função dos nossos desejos de consumir de adquirir de ter de mostrar né a gente está esgotando esses recursos porque a gente está indo além é como eu dissesse olha se você estivesse usando desses recursos para suas necessidades dentro do seu conforto de uma forma né equilibrada você não estaria com esse problema agora de estar esgotando seus recursos dessa forma poluindo o seu ambiente né desperdiçando a sua água então esse vídeo me faz pensar muito isso né bom três açãozinhas interessantes aqui na conservação do meio ambiente e vocês falaram isso concordam comigo reduzir o uso racional dos recursos naturais a gente falou isso outra reutilizar velho hábito de utilizar as coisas prolongar a vida do recurso a meu liquidificador quebrou quebrou a primeira coisa que eu faço joga fora vou lá e compro um novo por que que eu vou ver um novo melhor com mais recurso não é assim eu vou perder meu tempo aí vai pro lixo né e reciclar esse hábito que se torna urgente a gente incorporar ah não tem onde colocar tem mas passa pelo aquilo que o Tiago falou a gente tem que sair da zona de conforto pegar levar por enquanto agora quando isso se tornar um hábito de todos nós as políticas públicas vão ter que dar conta de colocar né lixeiras recicláveis em todo local então processar e fazer de novo com o mesmo recurso é isso que a gente faz quando a gente reclica né então a gente pensar muito entre o ciclo de vida dos recursos versus um consumo consciente com isso a gente vai conseguir dar uma equilibrada né nessa equação aí uso das fontes de energia e suas consequências e riscos hoje as fontes de energia elas são avaliadas sobre vários aspectos né são classificadas aí ó uso de fontes renováveis e não renováveis né tem fontes de energia que você consegue renovar emissão de poluentes na sua geração impactos na sua implantação porque às vezes você diz assim ah não é poluente não é nada mas e o impacto que gerou no local para poder construir uma hidroelétrica por exemplo olha o impacto que é muitas vezes inunda cidade né e o impacto social é muito grande quando eu estudava arquitetura eu assistia um vídeo que a nossa professora de ecologia urbana passou que mostrava a história de uma cidade não era aqui no Brasil que foi inundada para construir justamente uma hidroelétrica e foi muito chocante o vídeo porque o que os moradores faziam eles começaram a demolir a igreja local e levar as pedras de construção da igreja que era uma igreja muito antiga porque eles queriam levar a memória daquele lugar com eles não era simplesmente ah não você mora em qualquer lugar não a gente também cria vínculo com o local né então um aspecto social foi muito impactante para os moradores sair dos seus lares aquele bairro que ele viveu a vida inteira né e que foi simplesmente vai deixar de existir então isso é muito forte isso é muito forte né impactos socioambientais que a gente está falando e também resultados em resíduos tóxicos também tem fontes de energia né que tem muito por exemplo a energia nuclear se não for o descarte de materiais né nucleares de forma correta e aí a gente tem uma dessas usos de energias que são consideradas poluentes carvão mineral termoelétrica né que é o uso de combustível fóssil petróleo hidroelétrica por causa do impacto ambiental né então é e as renováveis né energias limpas é maremotriz né que é a energia produzida pelas ondas pela maré né a nuclear apesar dos riscos né é uma energia é considerada né limpa contanto que ela seja usada de forma adequada né geotérmica né vapor eólica que é o vento e a solar né que tem alta e também a biomassa né que é resíduos né de resíduos orgânicos então oi falou é é me diga então qual é a você vai procurar uma ave um animal de pequeno forte todos eles eles têm são obrigados a migrar tá as aves que quando você tira um desses elementos da cadeia alimentar você influi influencia desculpe em toda a cadeia tá é a energia eólica ela é mais limpa com certeza mas a título de impacto ambiental ela tem um impacto violentíssimo interessante muita gente não tem consciência do impacto ambiental não é de sujeira não é de resíduos não é de custo né mas a questão da da fauna daquele local tava buscando essa palavra ela é extremamente afetada por causa da instalação dessas torres e Luana tá falando que de alguma forma ou em outra vai sempre produzir algo né que de uma certa forma é e o uso da energia nuclear é um avanço necessário para a humanidade em face do esgotamento dos recursos não é verdade as 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 usinas nucleares elas vieram de uma necessidade porque a gente aqui no Brasil por exemplo tem né uma hidroelétricas com mais abundância água em abundância mas nem todo lugar é assim né eles tem muita falta de energia né é só que ela deve ser utilizada para bens pacíficos né e o que que acontece o homem como no nosso atual momento evolutivo a primeira coisa que fez né opa foi né através da tecnologia da né da energia nuclear produzir uma bomba para dominar para dar fim a uma guerra e causou mortes né e aí são alguns desses desastres Chernobyl quem lembra aí eu me lembro que foi uma coisa bem pesada e aí teve uma época que começaram a importar leite de em pó de Chernobyl vocês se lembram disso? quem era mais velho deve lembrar aí para aqui para o Brasil viu gente importando Césio 137 aconteceu aqui no Brasil mesmo então que a energia nuclear na realidade é urânio e é urânio e tem um hã plutônio é através e aqui é muito interessante a gente pensar que o impacto né da energia nuclear não é apenas no corpo físico mas ela pode atingir o próprio perespírito esse corpo nosso sutil porque olha só a massa gasosa de uma bomba emite várias radiações eletromagnéticas em elevadas concentrações tais como raio-x e raio-ultravioleta né e isso de uma certa forma atinge o nosso corpo através né dessa vibração a energia nuclear não só prejudicia o corpo humano e ao meio ambiente mas também agressiva ao perespírito seu poder atinge a intimidade da matéria sutil do perespírito alterando-lhe a vibração e provocando distúrbios perespirituais imagina e como perespírito a gente já aprendeu que a nossa forma né e essa forma vai modelar ao próximo corpo né ela vai trazer marcas disso né então a lei da conservação isso é bem interessante porque o instinto de conservação como lei natural todos nós temos o instinto de conservação concorda né por que isso gente porque tudo aquilo que é criado deve ser conservado porque nosso corpo por exemplo né foi criado para que o espírito né aproveite esse momento dele reencarnatório certo então eu preciso preservar isso para que essa experiência ocorra e tudo no universo é dessa forma agora tudo que começa também tem um fim e por que que tem um fim porque é necessário o que a evoluir transformar renovar né o que seria de mim se eu carregasse esse corpo toda a minha encarnação né então é preciso que a gente esteja sempre de uma certa forma transformando é impreincindível é em função do aumento significativo da população mundial conservar-se os recursos energéticos assim como aperfeiçoar os meios de produzir que foi tudo isso que a gente estava aqui comentando né sobre a lei da conservação olha que legal na 703 eu estava até vendo no livro dos espíritos né para hoje estava dando uma estudada Deus lhe deu a necessidade de viver ao humano né aliás a vida é necessária é o aperfeiçoamento dos seres e eles o sentem instintivamente sem se aperceberem tanto é que se a gente se sentir ameaçado a gente vai se defender de alguma forma né isso é instintivo aí na 704 Deus não poderia dar ao homem a necessidade de viver sem dar-lhes os meios por isso faz a terra produzir para fornecer o necessário a todos né aí vem o necessário e o supérfluo por que que a gente está esgotando os nossos recursos não pelo necessário e sim pelo supérfluo né lá na 704 continuando por isso faz a terra produzir para fornecer o necessário a todos os seus habitantes porque só o necessário é útil o supérfluo não o é jamais isso é o livro dos espíritos 705 se ela não basta a terra a todas as necessidades é que o homem emprega no supérfluo o que poderia empregna no supérfluo o que poderia ser dado ao necessário 715 sobre o limite do necessário o sábio o conhece por intuição conhece esse limite sente esse limite muitos o conhecem por experiência e as suas custas então muitas vezes é na dor mesmo que a gente vai aprendendo aí né quantas vezes a gente muitas vezes em busca desse supérfluo não dá conta depois nem de pagar as contas né é verdade então vai aprendendo cadê o seu limite de entender até onde você vai né e aí a gente vem falando da lei de destruição né a lei da destruição é por assim dizer o complemento do processo evolutivo visto ser preciso morrer para renascer a lei de destruição eu posso então chamar ela de lei de transformação não olhar a lei simplesmente como um fim a lei da destruição é meu fim não é o fim né é a oportunidade de um novo de um novo momento é uma oportunidade de se transformar né a célebre anunciação de Lavoisier essa lei é bem legal né na natureza nada se cria nada se perde tudo se transforma ele já dizia isso lá né bom aí a gente fala como destruição necessária e a destruição abusiva também da mesma forma né que a gente se utiliza desses recursos que de uma certa forma promove uma destruição né pelo exagero também velhas estruturas devem dar lugar a novas para melhor atenderem as necessidades humanas o aprimoramento tecnológico e humano faz parte da necessidade de destruição do velho e surgimento do novo e assim é tudo precisa ser destruído para nascer o novo para surgir o novo e olha que essa destruição lembra lá que a gente estava falando da nossa natureza interna também dentro da nossa natureza interna a gente precisa né ter esse momento de destruição o que eu preciso destruir em mim para que o novo chegue diante de tudo isso então nós enquanto espíritos quais são as nossas responsabilidades hein enquanto espíritos senhores da natureza quais são as nossas responsabilidades como preservar o que mais oi conscientizar o que mais o que mais oi 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 defesa equilíbrio manutenção manutenção sustentabilidade isso é uma responsabilidade de nós enquanto espíritos seres de inteligência seres capazes de transformar essa é a nossa responsabilidade e aí que fica essa reflexão para a gente finalizar que há há pelo menos três armadilhas embutidas no estilo de vida consumista primeira é a natureza de ético-moral ostentar a abundância onde há escassez é ético-moral a segunda armadilha é de ordem ecológica o que exatamente estamos levando para casa como consumidores o sufixo ismo alude a desperdício e excesso terceira armadilha é a ilusão de transferir para bens materiais o que é verdadeiro porém inatingível felicidade e paz não é nos bens materiais né e aí vem não há outro planeta não há outro plano B para nós neste momento encarnados nesse orbe ou usamos com inteligência o que temos ou pareceremos André Trigueiro certo isso se você parar para pensar essas três armadilhas exatamente o que nós discutimos do ponto de vista social do ponto de vista econômico do ponto de vista ecológico né não é isso é exatamente isso as três armadilhas ok então finalizamos por aqui espero que tenham gostado muito obrigada pela participação de todos vocês e pela compreensão aqui do meu do meu mal estar ok ok